Olá pessoal, transplante capilar é um procedimento seguro? Bom, essa dúvida é recorrente também nas mídias sociais e sim, com o advento, com a evolução do transplante capilar pela técnica FUI, que é a técnica minimamente invasiva, onde a gente coleta os folículos um a um com lâminas circulares que são menores que um milímetro de diâmetro e a gente retira esses folículos e transplanta para a área a ser implantada com micro incisões menores também que um milímetro, aonde esses folículos são enxertados, são colocados. Esse procedimento minimamente invasivo já permitiu que, primeiro, o porte cirúrgico, ou seja, a grandiosidade cirúrgica que se fala de necessidade de anestesia geral e tudo mais, comparada com a técnica antiga, que é aquela técnica forte onde se tira uma faixa de couro cabeludo, se picotava e para se implantar, aquela técnica mais antiga que a gente nem usa mais, aquilo lá precisava de anestesia geral, porque era uma retirada grande de folículo, de área de couro cabeludo, sutura, né? Então, hoje, como é uma técnica que não tem cortes nesse porte, são micro incisões circulares para retirada de folículos, são micro incisões menores para colocação dos folículos, já não se precisa fazer em ambiente hospitalar. Não estou falando que não pode, mas é um procedimento que eu prefiro fazer na minha clínica, que é mais confortável e tem toda a estrutura necessária. Isso é uma opinião do cirurgião. Tem cirurgiões que optam por fazer em hospital e com sedação, né? Com sedação, com anestesia geral, qualquer outro tipo de sedação que ele acha importante. Porém, esse procedimento, eu acho que a grande vantagem é poder ser realizado numa clínica, assim como a gente a gente realiza nas nossas clínicas, sem necessidade de medicações pela veia, a gente administra medicações para o paciente dormir e ficar mais tranquilo, mais via oral, né? Como a Alprazolan, por exemplo, e ele fica tranquilo. Há um bloqueio da inervação craniana com anestesia local, depois a aplicação de solução anestésica no local da coleta e no local da implantação. Então, isso tudo é um procedimento extremamente seguro, porque você tem uma medicação que é via oral e, óbvio, antes de qualquer cirurgia, tem toda uma anamnese, toda uma avaliação de risco que a gente faz durante a nossa entrevista, que é uma coisa já default, uma coisa já padrão que a gente faz, e isso já permite o uso das medicações. Então, uso de medicação via oral ao invés de um procedimento injetável, invasivo, uma sedação de grande porte, anestesias locais, que deixam o transplante completamente em dolor, e um procedimento realizado tudo com anestesias locais e medicação via oral, extremamente seguro. Você diminui muito o risco de anestesia, porque qualquer procedimento cirúrgico que você envolva uma anestesia, tem o risco da anestesia. Quando você faz o uso de uma medicação via oral, que tem uma meia-vida, né? O tempo de duração menor, é uma quantidade, uma miligramagem menor, o paciente vai relaxar do mesmo jeito, vai dormir do mesmo jeito, sem esse risco cirúrgico que a gente tem, dando um porte maior para essa cirurgia. Sem nenhum desabono, sem nenhum comprometimento de qualidade, sem nenhum comprometimento de dor, ou de deixar menos doloroso o procedimento. O procedimento, ele é em dolor. Tá ok? Então, é um procedimento extremamente seguro, o paciente entra de manhã na clínica, é feito o transplante capilar e ele vai embora no final do dia, para casa, a gente até vai administrando menos quantidade dessas medicações via oral, para ele o mais despertado possível para casa, para não correr risco de bater essa cabeça e arrancar o folículo naquela noite. Então, todo esse protocolo é seguido rigidamente nas nossas clínicas e permite, sim, uma flexibilização e uma segurança extrema ao paciente. Tá ok? É um procedimento seguro. Espero que tenha tirado as dúvidas. Deixe seus comentários ou novas dúvidas, na descrição, através deles, que a gente gera o nosso próximo conteúdo. Um grande abraço e até o próximo.